Santo é o Senhor Eu estava observando algumas coisas esses dias e Eu não sei quanto a você, mas eu Eu estou muito encorajado Eu não sei quanto a você, mas já virou uma chave aqui dentro Você sabe quando Gideão vai dar uma espiada no No acampamento do inimigo Só sobrou 300 homens com ele E os midianitas estão Num grande exército Gideão vai de madrugada, vai ouvir o arraial do inimigo E ele fica lá e tem dois guardas conversando E aí um guarda diz para o outro assim Rapaz, essa noite eu tive um sonho terrível Eu sonhei que um pão de cevada rolava E ele dava contra o acampamento dos midianitas Ele não falou nem pão de trigo Ele falou pão de cevada Porque o trigo quem comia eram as pessoas de alta renda A cevada quem comia era o pessoal mais carente Por isso que você comprava uma efa de farinha por um trigo E duas efas de cevada por um trigo Então ele disse que envia um pão de cevada Deus já falou cevada porque era para Gideão entender que Deus estava falando dele Porque foi Gideão que disse, não foi? Eu sou pobre, minha família é pobre, meu pai é pobre, todo mundo é pobre E é uma pobreza desgraçada E aí Deus falou, então tá, eu vou mostrar um pão de cevada Para você saber que eu estou falando de você Se você se acha assim, então é a cevada que você vai ver E aí os dois guardas conversando e um dizendo para o outro Eu vi um pão de cevada rolando e dando contra o acampamento dos Midianitas Aí o outro disse, isso não é outra coisa a não ser Gideão dando contra o nosso exército Destruindo tudo Pronto, aquela palavra entrou no coração de Gideão Ele só tinha 300 homens para guerrear Mas agora ele tinha uma convicção, ele recebeu uma palavra Sentenças Declarações É o que nós precisamos nesse dia Por isso se você quer mudança, você tem que mudar suas declarações Você não vai mudar um ambiente com as mesmas declarações, com a mesma mentalidade Então Gideão voltou e já pronto, a chave virou aqui dentro Virou aqui dentro, vai virar aqui fora, meu irmão Você nunca vai vencer nenhuma guerra aqui fora sem vencer aqui dentro primeiro Primeiro Deus quer estabelecer a gente na crença Quer estabelecer a gente nos ideais Quer estabelecer a gente na fé Nenhum homem vai ganhar nenhuma guerra fora sem ganhar dentro As guerras que você ganha aqui fora é porque você já venceu aqui dentro Davi derrubou um gigante aqui fora Mas anos depois um gigante derrubou ele aqui dentro Porque não adianta você derrubar os gigantes de fora se você não derrubar primeiro os gigantes interiores As inseguranças, as incredulidades E nós nunca precisamos de uma geração tão intercessora como nós precisamos agora Num tempo que ninguém quer orar, num tempo que ninguém diz assim Ah, eu não sinto vontade de orar Antigamente parece que eu sentia mais vontade É porque a gente foi afetado pelas imagens A gente foi afetado por tudo quanto é imagem Parece que quando não tem uma imagem não faz sentido E a gente vai que é afetado pela imagem A gente vai perdendo o sentido de contemplação A gente já não contempla muita coisa Eu falei aqui em semana passada Você dificilmente vai ver um ateu na roça Você já chegou na roça, no sertão e viu algum ateu Dificilmente você vai ver Porque na roça ele ainda contempla o rio Contempla o passarinho, contempla as flores Você vai ver ateu nas grandes metrópoles Nas grandes universidades Por quê? Porque ali ele está contemplando o que o homem disse O que o homem criou, não o que Deus é Então você dificilmente vai ver um ateu na roça Então nós precisamos voltar a um sentido de contemplação Amém? Para a gente ter o que dizer, ter o que orar Se a gente ficar só prestando atenção no que o homem diz No que o homem mostra, no que o homem faz Eu não estou anulando os homens que Deus tem levantado Por favor Eu estou dizendo que o nosso fundamento é o que Deus disse A partir daquilo que Ele é Amém? Amém irmãos? Então firma o seu ministério naquilo que Deus disse Nas profecias Louvado seja Deus e ande no tempo do Senhor Não no seu tempo Satanás, ele não pode parar o tempo de Deus Ele pode? Não E por isso ele precisa tirar pessoas do tempo de Deus Ele não pode parar Se ele não pode parar o tempo de Deus Ele tenta tirar as pessoas do tempo de Deus Para que elas andem desfocadas no seu tempo Tem muitas pessoas, tem muitos dons, muitos recursos Mas estão fora do tempo Que é estar sempre andando na frente Sempre fazendo o que Deus não mandou E não tem coisa pior do que você ter sucesso numa coisa que Deus não aprova Você vai fazendo coisas e achando que Deus vai te dando Porque está dando resultado, Deus está com você E às vezes não O resultado não significa que Deus está provando Porque Deus falou para Moisés assim Fere a rocha Moisés feriu Depois Deus disse Não fere mais Agora vai mudar o movimento aqui Agora você vai falar com ela Moisés falou Não esperou Como não funcionou Falando ele foi lá e bateu E o pior Funcionou E aí está funcionando Todo mundo está bebendo água E Deus disse É você não me honrou Você não me representou bem diante do povo Mas Senhor funcionou Mas eu não tinha a prova pelo funcionamento Tem muita coisa funcionando Que está fora da vontade de Deus E nós vamos precisar de um discernimento No espírito Para saber o que é realmente Um funcionamento A partir de uma palavra de Deus E como é que o diabo faz isso Tentando desfocar as pessoas fora do seu tempo Levando-as a fazer coisas fora do seu tempo O diabo sempre vai levar você a fazer uma coisa Uma ideia nova Porque ninguém também é melhor de ideia do que o diabo Ainda mais quando ele tem A vontade de tirar você do tempo de Deus Lembra quando Saúl Capítulo 10 de 1 Samuel Você lembra? O que Samuel falou para Saúl Samuel disse Olha você vai encontrar os profetas Você profetiza com ele Aí você desce lá em julgar Me espera lá Sete dias Porque no sétimo dia Eu vou estar lá com você E Deus vai dar vitória Deus vai confirmar seu ministério Me espera lá Porque certamente o profeta disse Certamente eu vou estar com você lá Aí Samuel desceu Foi uma festa Profetizou E montou tudo E todo mundo Aí deu um dia O profeta não chegou Deu dois dias Deu sete dias E estava começando anoitecendo Pensou Meu Deus Ele não vai vir não Sabe de uma coisa Eu vou fazer aqui do meu jeito Dá a faca lá Dá a faca Que eu mato O bichinho Pegou a faca Foi e sacrificou Quando ele está sacrificando Ele termina de sacrificar Chega Samuel E pergunta O que tu fizeste? Ele disse Não, eu estava ali Mas o senhor demorou Nós marcamos o horário aqui O senhor não veio Aí eu fiz Sabe como é que é Deus está comigo E agora eu sou rei Esse é o problema Quando você dá mais honra Ao governo Do que ao sacerdócio Isso acontece Numa geração Que celebra Mais o governo Do que o sacerdócio Você tem que dar mais ênfase Ao sacerdócio Por isso que Saúl Nunca foi buscar a arca Porque ele nunca se interessou Pelo sacerdócio Ele governava sem Deus Não tem problema Tem muita gente Que governa sem Deus Tem muita gente Que abre até a igreja Sem Deus Tem muita gente Que anda até no ministério Sem Deus Mas eu preciso voltar A respeitar o sacerdócio Caminhar debaixo De uma palavra De uma diretiva Que Deus me deu Eu tenho que trabalhar De acordo com uma palavra Que Deus me deu E aí aquele dia Samuel disse Se tu tivesse obedecido Hoje Deus teria confirmado O seu reino Mas agora Tu perdeu, mano Perdeu Agora Deus vai levantar outro No seu lugar Porque você não está Obedecendo Querido Não é a promessa Que te Que te blinda O que te blinda É a obediência Mas eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa também Mas se eu desobedecer Eu perco Se eu desobedecer Eu perco Se eu profetizo E a pessoa Não obedece Ela perde Mas Deus está Falou, está falado Deus falou que Moisés Ia entrar na terra prometida Deus falou Vai buscar meu povo E traga para a terra Mas na entrada Deus disse Não vai Deus falou para Para muita gente O que ia acontecer E no caminho Não aconteceu Toda promessa Tem um critério Deu teu nome 28 Se ouvires a minha voz E guardares a minha aliança Bendito serás ao entrares Bendito serás ao saires Mas daí Do versículo 15 Em diante Diz o que mais Se não ouvires E não guardares Maldito serás Mudou a palavra Então o que é que blinda você É a promessa Ou é a obediência Quantos aqui tem promessa Mas quantos estão obedecendo Para que se cumpra Quantos estão obedecendo Para que se cumpra A promessa O que blinda você Não é a promessa É a obediência Amém irmãos Toda promessa tem um critério Amém querido Louvado seja Deus Então Aquele dia Samuel perdeu Ande no cairós de Deus Diga para alguém Que está do seu lado Cairós Querido Sabedoria não tem a ver Com manifestação Tem a ver com entendimento Para manifestações corretas Eu tenho que entender Por isso que eu tenho que Gastar mais tempo Ouvindo do que falando Eu tenho que gastar mais tempo Ouvindo a Deus Do que falando Oração é para ouvir a Deus O que Deus quer de mim Porque eu preciso Dessa sabedoria Para entrar em guerra A sabedoria É a maior arma Que você tem Para guerrear Amém Se Salomão Usasse a sabedoria dele Para guerrear Ele não precisava fazer Alianças ilícitas Sabedoria Não é para fazer Alianças ilícitas É para guerrear A maior arma De um guerreiro É a sua sabedoria Amém Abre a sua Bíblia Comigo em Abacuque Vamos dar uma passeada Aqui nas escrituras Olha eu vou jogar Um monte de semente Aqui hoje Amém Se não servir Para você Você dá para o vizinho Mas para alguém Vai servir Eu tenho certeza Para mim está servindo Abra Abacuque Capítulo 2 Aleluia 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 Uma só coisa É necessária Uma só coisa Perdirei Que eu possa me orar Na tua casa Para beijar Na tua face Nós preparamos um lugar Para você Só para você Jesus Glória a Jesus Abacuque Capítulo 2 Diz assim Sobre a minha Torre de vigia Estarei E sobre a fortaleza Me apresentarei E vigiarei Pegou aí? Para ver O que fala comigo E o que eu responderei E o que eu responderei A esta queixa Então o Senhor me respondeu Escreve a visão E a torna Bem legível Sobre tábuas Para que aquele que ler Corra Com ela Para que Que a possa ler O que correndo passa Essa tradução Essa tradução está errada A tradução Diz que você tem que correr Com a visão E Passar Ver E correr Com ela Correr Com ela Não é só ver E ir embora Você tem que pegar ela E correr Você tem que multiplicar isso Vamos lá Porque a visão ainda É para o tempo Determinado E até o fim Falará E não mentirá Se tardar Espera Porque certamente Virá Não tardará Eis que a sua alma Se incha Fala de arrogância Que Não é reta Nele Mas o justo Vive Pela Fé Mas o justo Vive Pela fé Vamos ver Essa tradução Aqui Bota ali pra mim O que é que diz Deixa ali O último versículo Escreve a visão O que é isso gente Então o Senhor me respondeu E disse Escreve a visão E torna Bem legível Sobre tábuas Para que o que Possa ler Saia correndo com ela Essas corrigidas É uma luta Porque a visão É ainda Para o tempo Determinado E até Ao fim Falará E não mentirá Se tardar Espera Espera Porque certamente Virá E não tardará Eis que a sua alma Se incha Não fique inchado Não fique arrogante Não fique soberbo Não seja o detentor Da verdade Sua alma se incha E não é reta Nele Mas o justo Pela sua fé Viverá Ele tá esperando algo Ele anda no tempo De Deus Ele tá esperando algo Querido Nós estamos vivendo Numa sinergia De gerações Onde pais e filhos Trabalhando juntos Nós até No começo do ano Resolvemos Recebemos uma direção De fazer algumas conferências Com esse tema Encorajando os pais E habilitando os filhos E você pode ver isso aqui Nós temos anciões Sentados aqui Temos jovens Sentados aqui na frente Então nós estamos vivendo Uma geração Que é uma Uma sinergia geracional Ou seja Pais e filhos Trabalhando juntos Pais e filhos Vêm Pra uma conferência Que era pra ser Só pra pastor Mas os filhos Vêm junto Chegou uma hora Que nós tivemos que abrir Porque era o café Com pastores e líderes E aí começou a ligar A gente Pastor posso ir? Pode Aí a gente teve que ampliar Um parágrafo a mais Café para pastores Líderes e fominhas Né? Porque eu não tenho Como parar uma geração Que quer mais Que quer comer Que quer chegar junto Não tem como parar isso Né? Porque maturidade Não tem a ver Com a idade cronológica Às vezes tem Tem irmãos mais velhos Que só envelhecem Mas não amadurecem E às vezes a gente vê Alguns jovens Que estão amadurecendo Nas suas colocações Na sua vida Meninos que estão Se guardando Para aquilo que Deus Vai fazer Que estão esperando Estão vivendo Por fé Não é verdade? Então Nós vivemos Numa geração Para ajudar os outros Se eu não posso Ajudar Então pelo menos Não machuque Se eu não posso Ajudar as pessoas Então pelo menos Não machuque Fica quieto Talvez o seu silêncio Vai ser o seu maior Discurso nesses dias Se a gente não sabe O que dizer Não diga nada Não tem que dizer Alguma coisa Para as pessoas Me aceitar Eu não é Às vezes o seu maior silêncio É a sua maior autoridade Jesus foi para a cruz Em silêncio E às vezes A gente tem condição De levar todo mundo Para a cruz Mas às vezes Deus quer que a gente Vá para a cruz Essa é a hora Que você dizia amém Então veja bem Deus me chamou Para ser Eu tenho que ser Aquilo que Deus me chamou E se eu quiser imitar Alguém Que eu imite a Cristo Amém Se eu quiser imitar Alguém que deu certo Então eu imite a Cristo Porque ninguém aqui Deu certo ainda Não acabou Ah mas eu estou trabalhando Eu estou correndo Eu estou buscando Glória a Deus Mas Deus me chamou Para imitar a Cristo Eu tenho as minhas referências Apresentei aqui Eu tenho pessoas Que falam o meu coração No Brasil Glória a Deus Mas as minhas expectativas Estão no Senhor No Pai Amém E em Cristo Que terminou a sua obra E deixou o caminho aberto O véu foi rasgado Mas os princípios não Amém O véu rasgou Mas os princípios Não o véu rasgou Eu vou me entrar Mas não entra assim Não entra assim Arrebentando tudo Jogando tudo no chão Vomitando na casa Não O véu foi rasgado Mas os princípios Não foi rasgado Irmãos Jesus não quebrou a lei Ele cumpriu a lei O que ele quebrou Foi as tradições da lei E que é o meu trabalho É quebrar as tradições Evangeliqueis Não a lei Não a palavra de Deus Amém O que era pecado Para os meus bisavós Ainda é para mim Amém Então a gente tem que cuidar A gente tem que ser Uma igreja saudável Numa geração Que é difícil Falar de saúde É difícil Falar de Saúde espiritual Mas nós precisamos ser Então quando você Investe Numa geração Quando você está nessa geração O seu maior investimento Tem que ser em pessoas Para que haja A próxima geração Se não Nós não vamos ter A próxima geração Vamos ter Por causa da graça De Deus Sempre houve Uma geração Que o adorou Glória a Deus Mas nós não vamos Transferir nada Nós não vamos Passar o bastão Nós temos uma tarefa Não é verdade? Eu vinha Agora Nós viemos no carro E eu vinha conversando Com o Irineu Justamente sobre isso Não é? Não parece Mas o Irineu Já está com uma certa Idade Ela está falando disso Deus está viajando muito Eu estou Estou viajando Estou viajando Viajando bastante Pregando muito E celebrando O que Deus está fazendo Com esses jovens Como Deus tem levantado E a gente tem que aprender Luiz A recuar Na hora certa Para que os outros Também possam pisar Onde você já pisou Porque a igreja Ela vive Ela vive Nesse movimento A igreja A cada 10 anos A cada 5 anos Aparece algo novo E a gente não tem Que abandonar tudo Para pegar algo novo A gente tem que celebrar O que é o de Deus E botando na mesa Amém? O que realmente Vem do Senhor Então Eu acredito Que Deus está levantando Homens com uma outra Frequência nesses dias Que estão entendendo Esse ajuntamento Essa sinergia Geracional Seu coração Está ligado Do Senhor E não está só Produzindo um ministério Só produzindo uma pregação Só produzindo uma ideia Né? Um movimento Não, tem realmente Uma palavra Está declarando Palavra Irmão, declarações Sara era estéreo Até receber uma declaração Amém? Ana era estéreo Até receber uma declaração Então assim Deus que nos capacitou Com essas palavras De mudar ambientes Agora Não é porque eu tenho Uma palavra Eu tenho que sair por aí Achando que eu tenho Que pintar tudo Daquela cor Né? Pintar tudo Daquela cor Não, peraí Tem coisas Que Deus não mandou Eu fazer Eu não tenho que fazer Tem lugares Que eu vou Que eu não falo Eu fico quieto Até alguém perguntar O que você acha Eu digo Ai, não pergunta isso Não Então, por quê? Muitos têm uma palavra Para esse tempo Tem a palavra Tem que declarar Tem que ir para o lugar Tem gente que está Em lugares É Eu não quero chamar De seculares Mas são lugares Que Deus infiltrou você Né? Você é um político Você é um médico Você é um advogado Você está lidando O dia inteiro Com gente normal É, não é? Mas Jesus Quando foi Levantar seus discípulos Ele não foi numa sinagoga Ele foi em pessoas Que tinham vidas normais Então nós precisamos Entender isso também Amém? Pessoas que viviam Vidas normais Ele foi Gente que estava pescando Gente que estava Consertando a rede Gente que queria Fazer revolução Gente que cobrava imposto Ele foi em pessoas normais E o cristianismo é isso Deus vai te infiltrar Em lugares normais E você vai ter que viver Uma vida nesse lugar Amém? Não adianta você ficar Orando a Deus Me tira daqui Porque eu sou um homem de Deus Eu não aguento viver aqui Eu não entendo isso Irmão Deus capacita as pessoas Para ir para os ambientes Mas a gente tem o costume De aglomerar tudo Num lugar só E achar Que Deus só vem ali Não Quem sabe você vai ser um médico Quem sabe você vai ser um juiz Quem sabe Paulo e Silas Passaram uma noite Na cadeia Por causa de um homem E você diz Deus Me usa Isso guarda Rodoviário Pega você Passando da velocidade Prende você Naquela noite Você chama Disse que o diabo Se levantou Por quê? Porque o que está acontecendo Com a gente? Deus está fazendo Alguns movimentos E a gente não percebe Por quê? Porque ele não está ouvindo Então a gente Tudo que é de bom É de Deus Tudo que aconteceu de errado É do satanás Tudo que acontece de errado Na minha vida É o diabo Tudo é o satanás Porque o diabo se levantou E se Deus quiser Dar uma força Para ser preso Aí a gente Sem entendimento Canta aquela música Do Judson Onde tu quiseres Como desejares Usa-me Aí Deus diz Vou preparar Uma ousada Hoje Legal Hoje vou fazer Uma cruzada Com você Num lugar bem estratégico E aí você Quando a coisa Começa a dar ruim Você devia De parar E perguntar Deus O que você está aprontando? Fala para mim Não, não me deixe de fora Você está entendendo O que eu estou dizendo? Porque Paulo e Silas Estavam indo orar Atos 16 e 16 A Bíblia diz que eles estavam Indo para o lugar de oração Naquela noite Naquela tarde Porque expulsaram o demônio De uma menina Foram Açoitados Apanharam Foram presos Foram colocados Num cárcere interior Lá no meio Mas a Bíblia diz que A meia noite Eles começaram a adorar Eles estavam indo adorar E eles continuaram adorando Ou seja Mudou o ambiente Mas não mudou o propósito O problema é que Quando muda o meu ambiente Eu acho que Deus está mudando O propósito Nós temos dificuldade De perseverar Quando muda o ambiente Nós temos dificuldade De perseverar Em alguma coisa Que Deus nos deu Para fazer Quando muda o ambiente Tem gente Que só funciona No púlpito Se tiver um microfone Uma câmera E fora do púlpito Eu não funciono Você é marido Você é pai Você é mãe Você é O problema nosso Não é lidar Com as coisas espirituais Porque se a gente Não souber o que fazer A gente diz Aleluia Eramanda Larabaxiri Cantará Eu sou espiritual O problema da gente É lidar com as coisas Humanas Com o dia a dia Com a raiva Com a ira Com o ódio Fala alguma coisa Irmão Diz É eu mesmo Pastor É Só está falando Para mim Aleluia Então querido Por que? Porque a gente Perdeu o sentido De contemplação Porque a gente Só contempla Quando está bonito Quando está feio A gente não consegue Contemplar Porque a gente Contempla o externo O exterior Não o interior Paulo está preso Amarrado E escrevendo assim Nós que estamos Assentados com Cristo Nas regiões celestiais Não Paulo Você está Fora da casinha Você está preso Amigão Não Estou preso Para vocês Vocês pensam Que eu sou escravo De vocês Eu sou escravo De Cristo O meu negócio Aqui é outro Eu sou profético Eu não estou trabalhando Por aquilo Que está acontecendo Eu estou trabalhando Por aquilo Que está por vir Amém Amém Louvado seja O nome do Senhor Por isso irmão Que um pregador Preparado É diferente De um pregador Ungido Veja bem Eu não estou dizendo Que você não tem Que se preparar Eu estou dizendo Que você precisa Dar um são Porque o que quebra o jugo Não é a sua inteligência É a unção Que quebra o jugo É a unção Que quebra o jugo Se prepare Afie as suas espadas Estude Faça os melhores cursos A melhor faculdade Por favor Vem com a gente Para o Mevão Academy Vamos afiar as suas espadas Mas você precisa Do azeite Correndo na sua vida Você precisa Da graça de Deus Do azeite Correndo Amém Se o próprio Exua Precisou Que o Espírito Santo Viesse Para que ele desse O start No seu ministério Por favor Não comece o ministério Porque você aprendeu A ser pastor Não comece o ministério Porque você tem a capacidade De ouvir pessoas Ou de lidar com pessoas Você precisa De uma unção específica Para fazer aquilo Porque vai ter dias Que não vai sobrar nada A sua inteligência Não vai te salvar A tua sabedoria Não vai te salvar Nada vai te salvar O que vai te salvar É uma fé Que está firmada Num amor O que vai te salvar É a fé Que está firmada Num amor Não adianta Quando você tem que orar Num lugar que não é O ambiente da oração Quando você tem que estar Num lugar que ninguém Quer ouvir você Nós já tivemos Né, Irineu Não fomos uma vez Na cala Nós tivemos que sair correndo Não foi? Dizemos para o cara Liga o caminhão E nós nos jogamos assim Na carroceria do caminhão E aquela multidão Jogando pedra Atrás da gente Não foi, Irineu Perdemos caixa de chão E foi ficando tudo para trás No outro dia Nós fomos lá de novo De dia Mas nem de dia Aí fomos de dia Foi fácil Pregamos para um aqui Pregamos para outro Quanto mais de 500 pessoas Ficaram nas igrejas lá Aceitaram Jesus Aqui os diáconos Usam lenço A pessoa chora Ele dá o lenço para ela Lá é cacetete Porque quando eles Eles agromeram e começam a avançar No caminhão No caminhão A gente tem que Cacete Porque a gente não morre Saímos correndo Outro dia na Índia Nós estávamos também Né Lapa? Eu Lapa e o pastor Jefferson Lá em Aurangabad Na Índia E estamos pregando Eu pregando em português Né E o irmão traduzindo Para o inglês E do inglês Para o Índia Né Índia né Três Então falava uma frase Nessa noite estamos aqui reunidos Aí falava E falava inglês E o outro falava em Índia Até chegar no outro Lá eu já estava Com a mensagem pronta E aí começou a chegar gente Debaixo de uma tenda Assim Começou a chegar gente Começou a chegar gente Eu fui olhando para o tradutor E começou a ficar vermelho E ele disse Ele tirou o microfone Disse pastor Assim nós vamos ter que sair Eu disse por quê? O que é que houve? Ele disse Porque o O chefe do hinduísmo Aqui Dessa vila Chegou aí com algumas pessoas Eles são perigosos Eles são agressivos Eu digo É? Vou morar em língua? Não adianta Não adianta É? É E aí foi chegando gente Ele foi chegando Ficou assim Lá na ponta Com o filho dele Assim E aí Né? Crente com medo Tem ideias extraordinárias Aí eu disse Traz esses meninos aqui Traz as crianças Aí ele soltou o menino dele Eu disse Botei a mão no menino Quem é filho desse menino aqui? Ele disse Eu digo Deus vai usar esse menino Ele fez assim Esse menino é uma benção Menino especial Menino de Deus E ele fazia assim para o povo O povo olhava Ele disse Fecha os olhos de todo mundo Fecha Fecha os olhos Todo mundo fechou os olhos Vamos embora irmão Não foi assim Lapa? Fala Não foi? Nós entramos no carro Duas motos atrás de nós Não foi? E nos próximos Seis, sete quilômetros Duas motos E a gente olhava com medo Aí quando as motos sumiam A gente É Aleluia Deus está conosco Te mete Oh estratégia de Deus irmão Até hoje eles estão procurando nós Nós saímos Vamos embora E quando você tiver que ser crente No meio da situação A gente sabe ser crente na igreja irmão E se a igreja ainda não estiver De acordo com o que a gente quer A gente sai dela ainda Que a gente tem dificuldade De viver no meio da pressão A gente não consegue viver Na pressão de outro crente Você acha que vai viver Na pressão do mundo? Você não consegue viver No mesmo lugar Que tem outro crente te oprimindo Que está sendo usado por Deus Ela não é Você Não, aqui não dá Porque aqui está muito ruim Nós temos que aprender A viver na pressão É selva Amém? É selva É luta Amém? Ou nós nos tornamos Uma igreja madura Que aprende Ter visão de Deus Que aprende A esperar o tempo certo Que aprende A andar na fé Viver por fé Não é viver na arrogância É você entender Que vai ter hora Que não sobra nada Na sua vida Não sobra nada Não tem onde você se apoiar Deus tira todos Todos os seus apoios E a gente precisa E a gente precisa aprender Quem tem que te chamar Quem tem que te chamar Quem tem que te chamar Já te chamou Amém? Não responsabiliza a igreja Por isso não Mas é que eu não tenho oportunidade Cria uma Ou então pede para Deus Deus me leva para a cadeia Hoje Quem sabe Deus Aquela febre Para mim ir lá Pregar no posto de saúde Oh Deus Me dá a vitória Quem sabe Eu tenho que ficar preso No trânsito hoje Deus Nós temos dificuldade De andar na vontade de Deus Irmãos Porque a gente não sabe Lidar com pressão Amém? Quer saber do que eu penso? Nós precisamos De uma moralização Na igreja Moralização De chamada Inclusive A gente precisa entender O que Deus quer Qual é a sua Originalidade Nós precisamos ter Uma mente profética Noé deixou de ser Um agricultor Para ser um engenheiro naval Deus mudou O ramo dele Disse Vem cá Que eu vou te ensinar A fazer navio Me dá uma planta Não, não tem planta É só Vou te dar as medidas As medidas é essa Quantos covos De altura De comprimento De largura E as ferramentas Que ferramenta Rapaz Você quer ferramenta Adequada Se eu Quisesse dar Ferramenta adequada Se eu quisesse dar Ó, vai chover E aí aquele cara Começa a construir O barco O primeiro ano É beleza Porque no primeiro ano Todo mundo espera Ainda que vai dar certo Aí vem o segundo E aí vem o terceiro E aí os meninos Já estão grandes E aí começa a chegar A gente olhar Nos vizinhos Já começam a olhar Dizendo Não sei por que Que fizeram isso Dez anos depois O pessoal já está dizendo Esse velho é louco Cuidado Não vai lá Não conversa com ele Trinta anos depois Noé está lá Todo dia de manhã Vão meus filhos Vão lá Que Deus Deus vai dar vitória E aí todo dia Deus enviava um profeta Para alegrar Noé Todo dia Deus dizia Noé Pega a caixinha Da promessa ali Vou te dar uma Profecia Todo dia Deus dava uma Reavivada em Noé Não Não dava Porque fé Ou você tem fé Ou não tem fé Você precisa de alguém Fazendo massagem Na sua fé Isso não é fé Isso não é fé Isso é alma A fé Não sustenta a alma Ela sustenta o espírito Se todo dia Alguém tem que ir Fazer uma massagenzinha Na alma Aí liga Pastor Libera uma palavra De bênção Vai orar Mergulha Diz Deus Eu estou aqui Com dor Está doendo Estou chorando Está difícil Eu não sei Como é que eu vou Pagar aluguel Eu não sei De onde eu tiro Meu filho Está nas drogas Está uma luta Deus Está uma luta Não sei o que eu faço Mas eu creio Que o Senhor Vai fazer algo E eu tenho fé Que vai dar certo Nós vivemos Numa igreja Sem fé Irmãos Uma igreja Uma igreja Que se move Por imagens Uma igreja Que não tem fé Que é emotiva Pega as músicas Do mercado gospel As que mais vende São aquelas Que falam na alma Que você sofre 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 Mas por fim Deus vai te dar Vitória São músicas Que não ensinam Você a adorar Deus Ensinam você A adorar A sua necessidade Meu irmão Bota aqui para mim João capítulo 6 Vamos lá Eu preciso falar disso João Jesus já mudou tudo Aqui meu pai Que luta Mas eu tenho fé Que vai dar certo Eu ia pregar uma coisa Já estou pregando Tudo o outro É uma coisa terrível Essa fé Ou eu tenho fé No que eu escrevi Ou eu tenho fé No que ele está dizendo Eu preciso ter fé Ah meu Deus Que luta Vamos lá João 6 Ele diz assim No capítulo 6 Versículo 11 João 6 11 Então Jesus tomou os pães E tendo dado graças Distribuiu-os entre eles E também igualmente Os peixes Quando queriam E quando já estavam Fartos Saciados Disse Jesus A seus discípulos Recolhei os pedaços Que sobraram Para que nada Se perca Deus não brinca Com a unção Não filho A unção É coisa séria Assim pois O fizeram E encheram Doze cestos De pedaços Dos cinco pães E de cevadas Que sobraram Aos que haviam comido Vendo Pois Os homens O sinal Que Jesus Fizera Disseram Este é Verdadeiramente O profeta Que haveria De vir ao mundo Isso é perigoso Demais Esse cara É o profeta É o profeta Que Deus falou E aí Sabendo pois Jesus Que eles Estavam Para vir Com o intuito De arrebatá-lo Para o proclamar Em rei Retirou-se Novamente Sozinho Para o monte Deixa aqui Deixa aí Só quem pode Te proclamar Rei É Deus Se Deus Te der Ninguém Mais tira Mas se É outros Que te dão Por que Que Jesus Não deixou Por que Que Jesus Diz Não Não Gente Vocês estão Fora da casinha Vocês estão Vocês não estão Legal Vocês não entenderam Nada Que eu estou falando A multidão Estava Farta Satisfeita Pô Esse cara Aqui Ele supriu A minha necessidade Então ele É o meu rei Jesus Não quer ser rei Sobre a sua necessidade Ele quer ser rei Sobre o seu propósito Quem governa Sobre a sua necessidade É você Ele quer governar Sobre o seu propósito Sobre aquilo Que ele tem Para a sua vida De novo Nós queremos Um rei De novo Nós estamos Que nem como Saúl Como o povo Quando foi pedir Para Samuel Em 1 Samuel Capítulo 8 Versículo 5 O povo pediu Para Samuel Dai-nos um rei Que guerreie As nossas guerras Que saia Adiante de nós Que nós queremos Ser como Todas as nações Primeiro Deus não te chamou Para ser igual Todas as nações Tira isso Da cabeça Segundo Ninguém vai guerrear Sua guerra Por isso Que as igrejas Vivem doentes Porque as pessoas Querem cuidar Uma das outras Tem pessoas Que você tem Que ajudá-las A resolver Os seus problemas E tirar a mão Você não pode Botar uma pessoa Debaixo do braço Vou cuidar Vou cuidar de você Tá meu amor Ela fica dependente De você E você fica Codependente Dela Você tem que liberar Cura Solta Cura Solta Você tem que ser Aquele povo Que estava Ali no túmulo De Lázaro Quando Jesus Ressuscitou Lázaro E disse Desataio E deixai-o ir Jesus ressuscita Mas quem desata É a igreja Mas desata Para deixar ir Não é para atar nela Nós desatamos As pessoas Da morte E atamos As pessoas Na gente As pessoas São dependentes Da gente Tem gente Que não compra Um carro Sem falar Com o seu Discipulador O discipulador Está aqui Para soltar Emancipar Curar Solta Ei Tem algumas pessoas Pastor Que vão passar Na sua vida Você vai ser Médico Delas A minha pergunta É O médico Fica alegre Quando chega O paciente Ou quando ele Dá A alta O médico Fica alegre Quando ele Dá alta Ele dá alta E já vê Uma receita Junto Só Continua tomando Isso aqui Que vai dar certo Mas ele está feliz Ele sai do quarto Puxa Mais um Que eu consegui salvar Ele contabiliza Os salvos Não os mortos Tem algumas pessoas Que você vai ser médica Elas vão chegar doente Você vai curá-las Elas vão ganhar alta E vão embora Tem algumas pessoas Que você vai ser parteiro Você vai passar Vai ajudar ela a parir Vai pegar o filho Você pensa que é seu Mas não é É dela Você vai botar no colo Vai dar alguns pontos E ela vai embora Tem algumas pessoas Que você vai ser pai Você sente dor de parto Você gera Você nutre Você paga escola Faz isso Faz aquilo É uma canseira Chega uma hora Passa uma menina E ela diz É de Deus Ele casa E vai embora Por que? Porque a cultura de Deus É emancipadora Sempre foi A cultura de Deus Não é botar ninguém Para comer debaixo da mesa Porque tem hora Que não tem mais lugar na mesa Aí começa a cair migalha no chão E aí O que não cabe na mesa Come debaixo da mesa Chega disso Na igreja Irmãos Nós precisamos ter Uma cultura emancipadora Cada pessoa aqui Tem que ter a sua mesa Cada pessoa aqui Tem que ser um discipulador Não é um discípulo só É um discipulador Alguém que vai ajudar Mas não prende as pessoas em você Solte as pessoas Deixa elas viverem Deixa elas serem O que Deus chamou elas para ser Elas precisam ter As suas experiências ruins Com Deus Amém Mas aí a gente Quando alguém sacia a gente A gente diz Agora esse é meu rei Esse é meu rei Jesus não deixou Jesus disse Não Eu não vou ser Rei da necessidade De vocês Eu vou ser rei Eu quero ser rei Do propósito de vocês Não Da necessidade Por isso nós precisamos Entender isso querido Nós temos uma mente profética Nós não estamos trabalhando aqui Para encher cadeiras Para contabilizar pessoas Quantos membros tem? Não sei Quantas igrejas tem? Não sei Não sei Não contabiliza Não faz senso Toda vez que você faz senso Deus vem e te arrebenta Porque você tem que ter Uma cultura de soltar Você é um rio Não é uma represa As águas passam Para você E vão tocar os outros Amém Amém Esses dias eu estava Numa mesa Sentado com alguns pastores Conversando E eu ia pregar Em dez minutos Faltava dez minutos Para eu pregar E eu estava na mesa Conversando com eles E soltando tudo Que eu ia pregar Eu disse Eu vou pregar essa palavra Hoje Ele disse O senhor já está pregando Aqui para nós Não faz sentido Por que o senhor prega Aqui para nós Depois Eu nunca vi um pregador Antes de pregar Pregar tudo na mesa Para as mesmas pessoas Que vão ouvir depois Eu digo Chega lá em cima Deus muda tudo Meu filho Isso aqui é um rio Ele vai fluindo Assim É loucura Você lê um versículo Dez vezes Dez mensagens Você tira do mesmo versículo Por que? Porque a palavra de Deus É viva Amém A palavra de Deus É viva Por isso meu povo Fez duas maldades Diz Jeremias Capítulo 2 Versículo 13 Me deixou a fonte De água viva Diz o senhor E construiu cisternas Rotas para si Que não podem reter As águas O meu povo Fica retendo as águas Se fazem detentor Da unção Não A unção é para distribuir A unção é para soltar A unção é para liberar A unção é para Colocar para frente Deixa Por isso Onde Jesus passava As pessoas eram curadas As pessoas eram alimentadas As pessoas eram despertadas Gente que já via Eu vou atrás Eu quero isso também Aleluia De vez em quando Ele olhava para trás E distribuía Todo mundo Vai embora todo mundo O que vocês querem aqui Quando via muita gente Ele se escondia Ficava sozinho com Deus Jesus nunca deixou pessoas Atrapalhar a comunhão dele Com Deus Mas hoje nós não temos Mais comunhão com Deus Porque nós só temos Comunhão com pessoas Porque nós servimos pessoas E não a Deus E as pessoas criaram Expectativas em nós E nós gostamos disso Mas Deus está mudando isso Na nossa nação Deus está Eu vejo isso Chama-se identidade Quando você sabe Quem você é Você já não briga mais Para ser uma coisa Que você não é Quando você já descobriu Quem você é Você não tem problema Você está feliz assim O maior problema da igreja É a identidade Irmãos Nós não sabemos Quem nós somos Nós ainda estamos Buscando coisas Porque não somos Satisfeitos com Jesus Não somos Saciados com Deus Deus tem que estar Sempre promovendo Algo para a gente A gente tem que estar Sempre segurando Alguma coisa na mão Para se sentir filho É aquela criança Que a linguagem De amor dela É presente Se não tiver presente Não tem amor Não é verdade? Se não tiver presente Não tem amor É a noiva O marido Que tem que estar Sempre dando alguma coisa Para poder ter intimidade Não é isso Que Deus quer da gente Deus quer que a gente Viva por fé Eu estou aqui Senhor Por fé Eu vou trabalhar Por aquilo que Eu nunca vi Eu vou trabalhar Por aquilo que Que ainda não aconteceu Talvez eu não tenha As ferramentas adequadas No meio de uma geração Incrédula Trabalhar Construindo um navio No meio de uma geração Que zombava Que era incrédula Mas a Bíblia diz Que Noé era O apregoeiro de justiça Ele vivia justiça E ninguém precisava Acreditar no que Ele estava dizendo Ele acreditava Era o suficiente Ele acreditar Noé era doido Você fica fazendo A mesma obra Por 100 anos Chega uma hora Que até você Fica balançado Puxa Será mesmo Será que Deus Vai dar vitória Mesmo E o pessoal Já comentava Nos botecos E o pessoal Já comentava Nas convenções Esse cara é doido Ele está falando Umas coisas Nada a ver Até o dia Que choveu Aí a nuvem Começou a escurecer Meu Deus O que é isso? Eu nunca vi isso Não Deus disse É hoje Não é? É meu Deus Parece que foi ontem Que o Senhor Falou comigo Quem anda por fé Parece que foi ontem Que tudo começou Quem anda por fé Vive no cairós De Deus O relógio anda pra frente Mas ele anda pra cima Aleluia O relógio anda pra frente Mas ele anda pra cima Por isso irmãos O que vai transformar Essa nação Não é a direita Não é a esquerda É aquilo que vem do alto É o Senhor dos exércitos Olha pra cima Olhando firmemente Pra Jesus O autor e consumador Da nossa fé Acreditando no que Deus disse No que está escrito Mas o tempo mudou O tempo mudou Mas a palavra não O princípio não Amém O princípio não Mudou Aleluia Isso aqui ainda é água Não importa se ela está no rio Ou está numa garrafa Ainda é água E a água Pode estar limpa E não está pura E aí eu vou em Salmo 24 Põe ali o Salmo 24 Querido Você está me entendendo Querido A pergunta é Quantos filhos não é tinha Quantos filhos não é tinha Quantos entraram na arca Oito Quatro casais entraram na arca O tempo que eles ficaram fazendo a arca Não nasceu nenhuma criança Na família de Noé O tempo que eles ficaram construindo a arca Nenhuma criança nasceu na casa de Noé Por quê? Porque eles estavam trabalhando Num propósito coletivo E quando você trabalha Tem uma mentalidade coletiva Uma mentalidade profética Você não gera em causa própria Você está sempre gerando para o todo Tudo que você faz tem a ver com a nação Tudo que você faz tem a ver com o planeta Amém? Tem a ver Louvado seja Deus Tem a ver com tudo Você está lá com a caneta na mão Decidindo coisas Mas você não está decidindo só por você Você está decidindo por todos Você pensa em tudo O dinheiro bate na sua mão E você não fica pensando Será que é meu mesmo? Será que isso aqui não é para dar para alguém? Será que tudo que eu tenho é meu mesmo? Será que Deus não quer que eu abençoe ninguém? Eu quero estar em paz Eu quero entender a fé Você nunca vai entender a fé Porque só a gente desequilibrada tem fé Os racionais não conseguem ter fé Como é que você vai dizer para um cara Que o mar secou E três milhões e meio de pessoas passaram Sem fé Como é que você vai convencer alguém Que aquilo é uma verdade? Como é que você vai convencer uma pessoa Que uma virgem ganhou um filho? Como é que você vai? Como é que você vai? Assim como tu não sabes Como se formam os ossos no vento de uma mulher grávida Assim tu não sabes a obra de Deus Que faz todas as coisas Por isso de manhã semeia a tua semente De tarde não retires a tua mão Porque tu não sabes qual que vai prosperar Não tente entender a Deus Não tente discipular a Deus Com a sua teologia barata Estude, seja um teólogo Seja cheio Mas seja ungido Não tente entender a Deus Seu Zé Mané Viva com Ele Experimente Ele Então vai fazer sentido O que você está dizendo Porque a hora que o sapato apertar O que Augustinho falou Não vai te ajudar O que Freud falou Não vai te ajudar O que Platão falou Não vai te ajudar O que vai te ajudar É que Jesus falou E conhecereis a verdade E a verdade E a verdade Vos libertará Alguém está entendendo isso? Não vai te ajudar Mas se eu te louvo Eu cantarei Quão grande é o meu Deus Senta aí Não decola já não Vamos ficar na razão Entenda o que eu estou dizendo Quem me ouve falar Pensa que eu estou menosprezando A teologia Não irmãos Eu sou um estudante da Bíblia Todo crente deveria ser um estudante da Bíblia E quando você não souber algumas coisas Aprenda com outros Porque tem muita gente que sabe muito Mas tem que ser ungido Porque só saber muito não interessa Tem que ser ungido Tem que entender no Espírito que é fé Alguém está me entendendo aqui? Não ri agora não Não ri agora não Não ri agora não Estou ouvindo também É Por quê? Você é doido Até o dia que acontece O que você disse Não faz sentido Até o dia que acontece O que você fala 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 Daí Ninguém dá crédito Mas daí acontece O que você disse A vida inteira Então aquele velho Menino 600 anos Garotão 600 anos O pessoal passava Dizendo Esse velho Esse velho é gaga Esse velho Ele está ouvindo vozes Ele é muito Como é que é? Muito místico É o que falam para mim Muito místico Tem gente que diz assim Ah Luiz A gente entende né Que ele é muito amor Mas ele estudou pouco Assim A gente sabe mais Você sabe mais Ele está ainda enfiado Na sua igreja Com 30 pessoas A vida inteira Eu já dei a volta 40 vezes Nesse planeta Pregando o evangelho Meu filho Falando de coisa Que eu não vi Que eu demorei Para acreditar Coisa que eu nem sei Que fala Às vezes repita Que coisa que eu não sei Nem quem foi que diz Mas no final Veio uma unção E dá certo As pessoas São libertas As pessoas São tocadas Vá buscar Deus Mostrar um altar Mostrar um altar De adoração Na sua igreja Vá buscar Deus Deus me queima Me queima com teu fogo Me queima As pessoas querem ouvir você Mas querem assistir você Incendiar E quando você incendeia Deixa que a glória de Deus Se manifeste Amém Eu falei Salmo 24 Foi isso Gente Foi Está lá O que é que diz Salmo 24 Tanta coisa Que eu não sei nem Por onde começa Aleluia Ao Senhor pertence A terra Deus nunca deu Para o diabo Nem o inferno É do diabo O Senhor amou o mundo O Senhor amou a criação O cosmos O mundo que o Senhor Diz para você não amar Não ameis o mundo Nem as coisas que no mundo há Não é o mundo criação É o mundo sistema Controlado pela mente Arrogante do homem Mas tem uma profecia Que diz que uma pedra Foi cortada E ela vai dar Quanto O tornozelo O pé da estátua E vai derrubar E todos os governos Que já foram estabelecidos Irão cair E o novo governo Rabi O novo governo Vai ser estabelecido O governo do Espírito De Deus Eu acho que nós já estamos Com o ferro e barro Misturado Eu acho que o ferro e barro Já misturou aqui Nós já estamos No tempo que o ferro E o barro Já estão misturados Daniel Eu quero Eu amo Quando eu chegar na eternidade Daniel Eu quero dar um cheiro Em você Porque o senhor Você não sabe Você não sabe mais Quem é quem Mas tem uma pedra Que foi cortada Ela foi cortada Sem a ajuda Da mão do homem Não tem Não tem Não tem carnalidade Não tem Amém irmãos Os profetas Muitas mulheres estéreos Geraram homens ilustres Na Bíblia Mas quando ele foi gerar O salvador Ele não usou uma estéreo Ele usou uma pura Uma pura Se nós vamos gerar A salvação Nesses dias Deixa eu ser claro aqui Se nós vamos gerar Nós precisamos de pureza Naquilo que estamos fazendo Não é só limpeza Limpeza os outros veem Mas pureza Só quem vê é Deus Por isso O que é que ele diz Do senhor pertence a terra E tudo que nela há E contém o mundo E os que nela habitam Os que nele habitam Tudo é dele Meu pai é dono de tudo Tudo está vendo aí Do meu pai Fundou-as Ele sobre os mares E sobre as correntes A estabeleceu Quem subirá o monte do senhor Quem há de Permanecer No seu santo lugar Quem vai permanecer Ali com ele Quem Aquele que é limpo de mãos E puro De coração Fechou Limpo de mãos E puro De coração Limpo de mão Atitude Puro de coração Intenção Salmo 78 Bota ali irmão Salmo 78 Verso 72 Como Davi Governava Israel Como Davi Governava Israel Governava Jacó O seu povo Israel A sua herança Como que Davi Fazia isso E eles Os apacentou Consoantes A integridade Do seu coração E os dirigiu Com as mãos Precavidas A minha tradução Que é muito melhor Do que essa Diz Ele as governou Eles apacentou Com integridade De coração E habilidade Das mãos Então Não são dias De você investir Só nos habilidosos São dias De você investir Nos leais Comece a orar Para que Deus Traga pessoas Leais Para perto de você Tem muita gente Que sabe fazer Muita coisa Mas não tem Lealdade No coração Nós precisamos De pessoas Leais Nós precisamos Ser leais Nós precisamos Voltar a ser leais Precisamos Focar numa coisa Focar no propósito Queridos Tudo isso Para que pastor? Porque se eu não Tiver uma mente Profética Se eu não for Leal Se eu não for Um homem de fé Não vai acontecer Nada Nada Eu só vou ficar Na igreja Recebendo bênção Recebendo vitória Fazendo campanha E a minha vida Está indo A boca rota E aí Eu não estou nem aí Eu preciso mudar Eu preciso ser limpo De mão E puro de coração Eu preciso Que o Senhor Que os puros de coração Eles verão a Deus Nós precisamos Voltar a viver Por fé Irmãos Não é mais Por vista Nós não podemos Mais correr atrás Das estratégias Não é isso Nós precisamos De nobreza Nobreza Homens nobres Homens nobres Mulheres nobres Que tem uma causa Tem uma causa Na vida Que não fico Dando tiro Para todo lado Para ver se acerta Alguma coisa Vou fazer isso Não deu certo Eu vou fazer aquilo Não deu certo Eu vou fazer aquilo Não deu certo Eu vou fazer aquilo Que não vive Mudando de profissão Toda hora Para tentar Levantar alguns recursos Não Mas tem um propósito Na vida Aquele cara Que acorda por 100 anos Todo dia de manhã Para fazer a mesma coisa Porque ouviu uma palavra Há pessoas que acreditam nela Que acreditam no que Deus disse Mesmo quando ninguém está acreditando Porque vai chover Meu irmão Vai chover E o que você está fazendo Vai fazer sentido Vai chover E nós saberemos Que houve em nosso meio Profetas Que a gente não deu ouvido A eles Houve Não dá mais Para liberar uma palavra Pastor libera aí uma palavra Para Deus me abençoar Não Você já é abençoado Nós temos que colocar Os fundamentos Para nós caminharmos Em cima disso Irmãos Cutoca alguém Que está do seu lado Sorria Por favor Diga assim Acredite no que está sendo dito Acredite no que está escrito Vai acontecer Amém 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 Deixa eu ler mais outro texto Bota Isaías 32 Aqui para mim Eu nem falei de Abacuque ainda né Mas tem Abacuque É gente boa Já vou conversar sobre ele Bota Isaías 32 Versículo 1 Aqui para mim querido Aleluia Fonte inesgotável Fonte inesgotável Faz vida ao coração Como rei Davi Eu quero te louvar Minha alma canta a ti Senhor Em adoração Digno é de louvor Digno é de louvor Majestade santa Majestade santa Meu prazer Meu prazer é te dizer Te amo Te amo ó Senhor Como rei Davi Como rei Davi Eu quero Quero te louvar Eu quero te louvar Eu quero te louvar Minha alma canta a ti Senhor Em adoração Digno é de louvor Majestade santa Majestade santa Majestade santa Majestade santa O meu prazer é te dizer Te amo ó Senhor Aleluia Aleluia Isaías 32 Põe aqui pra mim Já vou terminar gente Que horas tem? Tá longe? Já tô do lado de verão Tá Você sabe Eis aí está Que reinará um rei Com justiça E em retidão Governarão príncipes Cada um servirá De escondirijo Contra o vento De refúgio Contra a tempestade De torrentes de águas Em lugares secos De sombra De grande rocha Em terra sedenta Os olhos dos que veem Não se ofuscarão E os ouvidos dos que ouvem Estarão atentos O coração dos Temerários Saberá Compreender E a língua dos gagos Falará pronta E distintamente Ao louco Nunca mais Se chamará nobre E do fraudulento Jamais se dirá Que é magnânimo Ou seja Deus vai fazer Uma separação Deus vai fazer A separação Entre os que vivem Na fé E os que vivem Na sua arrogância Porque o louco Falará loucamente E o seu coração Obra o que é Iníquo Para usar de impiedade Para proferir mentiras Contra o Senhor Para deixar o faminto Na ânsia Da sua fome E fazer que o sedento Venha a ter falta De bebida Também as armas Do fraudulento Do fraudulento São más Ele maquina intrigas Para arruinar Os desvalidos Com palavras falsas Ainda quando A causa do pobre É justo Mas o nobre Projeta coisas nobres E na sua nobreza Perseverará Nobreza O Senhor está fazendo Uma separação No mundo Só não vê Quem não está atento Ele está separando Aquilo que é Daquilo que parece ser O Senhor está fazendo Uma separação A nobreza Vai haver Uma separação Porque o Senhor Está trazendo clareza Está sim Vindo um rei Que vai reinar Com justiça Esse rei Já habita Ele já habita Em mim O seu espírito Já habita em mim E ele me ensinará A Bíblia diz Que ele me guia Sobre toda a verdade Amém Eu não sei porquê Porque quando a gente Parece que começa A liderar Tem que deixar O Espírito Santo de lado O cara Quando estava na igreja Pulava Dançava Cantava Ele era cheio Do espírito Ele tinha dons Ele exercia As funções Nos dons Aí começa a reinar Ele começa a reinar Muda a roupa Muda a forma de agir Muda o trato Com as pessoas E não precisa mais Do Espírito Santo Porque ninguém pode ver Ele tendo manifestações Porque se vê Que ele tem manifestações Já sabe que não é ele Que está no controle Agora a pergunta é Eu tenho que ter manifestações Para ser cheio do Espírito? Claro que não Eu só preciso ser Quem eu sempre fui Eu só preciso ser eu Eu só preciso ser uma pessoa Que Deus chamou É assim que Deus me chamou Irmãos Por isso Muitas coisas Estão sendo desabilitadas Pode escrever Eu estou profetizando Muitas coisas Estão sendo desabilitadas E muitas coisas Vão ser habilitadas Nós temos que Acordar para isso Eu não posso mais Fazer coisas Só que funcionam Eu tenho que fazer Coisas que Deus Chamou Para fazer Amém? Agora eu quero falar Um pouquinho de Abacuque Posso? Abre lá em Abacuque Capítulo 1 Que é o tema Da nossa mensagem Eu me alegro Abacuque é difícil de achar A gente quase não lê Abacuque capítulo 1 O que é que diz Abacuque capítulo 1 Diz assim O oráculo que viu O profeta Abacuque Até quando o Senhor Clamarei Eu E tu não me escutarás Ou gritarei a ti Violência E não salvarás Porque me fazes Ver a iniquidade E a opressão Destruição E violência Estão diante de mim Há também contendas E o litígio Se suscita Por isso a lei Se afrouxa E a justiça Nunca se manifesta O ímpio cerca O justo E a justiça É pervertida Vede entre as nações E olhai Maravilhaivos E admiráveis Porque realizam Nos vossos dias Uma obra Que vós não Crereis Quando vós For Contada Essa é a primeira Queixa Do capítulo Do versículo 1 Ao versículo 4 Abacuque está se queixando Por que que eu estou vendo Tanta injustiça Por que que o Senhor Faz eu ver violência Por que que parece Que eu Cada vez que eu vou orar Eu só vejo problema Por que que o Senhor Não dá problema Para os outros Deixa eu ficar Na Na aleluia Por que que quando eu vou orar O meu coração pesa Dá vontade de chorar Por que Por que que parece Que está todo mundo Feliz com a oração E eu quando oro Saio de lá Carregado O que que está acontecendo Deus Por que que o Senhor Faz ver essas coisas Por que que eu vejo Tanta injustiça Na terra Abacuque começa A entrar Num momento Crítico De queixa Aí no versículo 5 O Senhor Responde Vende entre as nações E olhar as maravilhas Isso aí ele começa A falar dos caldeus Como que ele vai fazer Para subjugar Israel Falando dos caldeus De Babilônia Fala da iniquidade De Babilônia No capítulo 2 Ele fala dos caldeus E aí no versículo 12 Abacuque Eu não vou ler Para a gente ir para frente No capítulo 1 Versículo 12 Abacuque de novo Começa a se queixar E começa a se queixar E começa a se queixar Só de reclamação Aqui a gente tem Uma frase Que a gente diz Que é o reclamazelo Só reclama Não tem gente Tem gente assim Na sua igreja Irmão Você é assim Irmão Não Claro que não Você é legal Mas tem gente Que quando Deus Muda o cenário Muda a ótica Ele estava vendo Benção 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 O culto Hoje vai ser Maravilhoso Né E aí os cultos Começam a ficar pesados Começam a ficar difícil E parece que tudo Que ele prega Parece que as pessoas Não estão ouvindo Eu não sei se você Já viveu isso Eu já vivi Teve uma época Aqui que a gente pregava As pessoas iam embora Iam embora Verdade As pessoas iam embora E a gente foi espalhando Cadeira aqui Cadeira para lá E cadeira para cá Porque Porque a gente queria Pregar o evangelho Mas a gente queria Pregar o evangelho De Jesus Não o evangelho Que a gente queria A gente queria falar Do amor de Cristo E começamos a falar E começamos a falar E algumas pessoas Iam embora Porque não estavam de acordo Parece que a gente Estava falando uma coisa Que estava fora da época Mas um dia choveu A gente falava De paternidade E as pessoas iam embora Porque elas estavam Falando de campanhas A gente falava De cruz E as pessoas iam embora Porque eles estavam Falando de prosperidade A gente falava E negue-se a si mesmo E as pessoas Estavam pregando Deus vai te dar a vitória Você é um conquistador E eu dizia Não Você é um crucificado E aí a gente pregava Uma coisa que parecia Que era difícil Estava todo mundo Indo embora E aí a gente pensou O que a gente faz Não vamos fazer o navio Não Vamos fazer só uma lancha Né Porque essa pessoa Está indo embora Diminui os recursos Então não dava Para fazer o navio Que o senhor pediu Vamos fazer só a lancha Não Faz um jet ski Que é melhor Vamos fazer menor Não E o senhor dizia É grande Vamos para o mundo inteiro E as pessoas Iam embora E Deus dizia Vocês vão andar no mundo Vão ter nações África Não sei o que E projetos Vocês vão pregar em estádios E as pessoas Iam embora E a gente se reunia É a gente precisava fazer Daí eu chamava os pastores E dizia assim Ó gente Esse mês não tem salário Não pastor Mas Deus vai dar a vitória Mês que vem Mês que vem também não tem E nós ficava aqui Quantos meses? Seis meses Sete meses Não era clava A gente trocava Não é Felipe? Trocava figurinha Não tinha dinheiro Não tinha salário A gente trocava Um dava carona para o outro Não tinha Uber Era uma luta Verdade Era uma luta Aqui eu pregava Aqui não tinha muitos obreiros Era eu lá Para mais uns Três ou quatro E aí a gente fazia Eu fazia oferta E aí eu ficava esperando O Lapa aparecer Naquela porta ali atrás Se o Lapa Fizesse assim Eu digo Segunda-feira vai dar Se ele fizesse Mais ou menos Pronto A mensagem Já descaía Quantas vezes Eu olhava Lava para entrar Fazia assim Não foi assim Vai dar para a gente Manter essa semana Mais uma semana Eu digo Então continua Vamos continuar O tamanho do navio Que Deus mandou Porque a gente vai Diminuindo Não é assim A gente vai diminuindo Por causa da circunstância Ela não é Não é verdade É a pessoa Que está para casar Ela é assim A pessoa quando é novinha Ela diz Eu quero casar com um bem bonito Que nem o Brad Pitt Ungido assim Que nem o Benerrício Rico Poderoso Que nem o Bill Gates Aí vai passando a idade E vai mudando a oração Dizia Senhor Não precisa ser tão bonito Senhor Senhor assim Não precisa ser o Benerrício Luiz Hermínio Já está bom Uma unçãozinha assim De bairro Já está legal E não precisa ter muito dinheiro Senhor Assim né Aí chega uma certa idade Irmão Que ela diz Senhor Pode ser feio mesmo Porque na tua presença Todos são lindos É E ela diz Senhor Se ele não for crente Eu vou orar O senhor vai converter ele Senhor E sabe de uma coisa Ele pode estar até desempregado O senhor vai dar vitória Aí chegou uma certa idade Irmão Que a oração Agora é uma só Os que vierem a mim De maneira nenhuma Lançarei fora É os que vierem E as que vierem Né Também Às vezes a oração É do homem Mas por que a gente muda a oração? Porque muda a circunstância Deus falou uma coisa com a gente Quando a gente era menino Quando a gente era criança A gente brincava de igreja Né Lice? Marrava o fio de ferro na cadeira E brincava de igreja A gente usou droga Foi para as ruas Virou um moribundo nas ruas Virou um endemoniado nas ruas Mas Lá dentro Tinha uma palavra que gritava Eu já orei drogado Para Deus me livrar Mas a palavra estava lá Um dia ela acendeu A luz acendeu A lâmpada acendeu Um dia choveu E pode mudar as circunstâncias aqui Eu não vou diminuir o tamanho do navio Por causa das circunstâncias Eu sei Quem falou comigo Eu sei que vai chover Eu não vou diminuir o navio Quando as pessoas A gente fala uma coisa As pessoas dizem Olha que soberbo Que prepotência Não irmão É fé Nós sabemos para onde estamos indo Sabemos o que queremos nessa nação Sabemos que Deus vai levantar Desta casa Juízes, empresários Homens que vão andar no mundo Sabemos que Deus vai fazer Amém? Abacuque era um crítico Quando ele começa a vir Eu já fui assim Ei Eu andava com duas metralhadoras na mão Eu não podia ver um crente Fazendo uma coisa errada Que eu já Tocava a marreta nele Um dia Deus falou Eu vou tirar a marreta da sua mão E vou colocar um prumo Vou colocar um prumo Vou te ajudar Luiz Porque o que você está vendo está certo O que você está vendo É exatamente isso A sua visão está correta É a sua linguagem que não está Eu digo É Deus O que eu tenho que fazer? Ele disse Morrer Mas Senhor Não fala Amios Ele disse assim Amios Amios Quando a viúva de Naim Vinha com o filho morto No esquife Lembra disso? Lucas capítulo 7 Se eu não me engano A viúva de Naim Não vinha com o filho morto Jesus encontrou ela Jesus tocou nela Jesus tocou no morto Ele tocou aonde? Ele tocou na estrutura O Senhor disse Você quer combater? Combata o sistema Combata a estrutura Mas não toque nas pessoas Combata o sistema Combata a estrutura Que está conduzindo essa morte Combata a estrutura Que está marchando Fazendo as pessoas Morrerem no caminho Combata Você quer trazer a arca Para Jerusalém Mas as pessoas Não podem ir morrendo No caminho Você tem que voltar E refazer tudo de novo Não use o que você sabe Para machucar Quem faz a ferida Sou eu Não é você Você ama Sabe por que eu li Abacuque 2? Abacuque começa assim O capítulo 2 Sobre a minha torre de vigia Estarei Sobre a fortaleza Me apresentarei E vigiarei Para ver o que fala Comigo Aí o que Deus falou? Escreve a Escreve a Visão Enquanto Enquanto Abacuque Estava só se queixando Reclamando Criticando Deus deu visão Para ele Porque Deus só dá Visão para intercessor Não dá visão Para crítico Quando ele disse Eu subirei Na torre de vigia Eu subirei Na torre de vigia E eu ficarei Para ouvir Aquele que Fala Comigo Então o senhor Diz assim Agora Você viu Que os Caldeus Iam atacar Vocês Agora eu vou Te mostrar O que eu vou Fazer Com os Caldeus E aí Como é que Fala o capítulo 3? Oração do profeta Abacuque Conforme Sijonote Ouvi Ouvi Senhor A tua palavra E temi Ou seja Eu ouvi a tua palavra E temi O que é que ele pediu? Capítulo 3 De Abacuque O que é que ele pediu? Versículo 2 Aviva Ó Senhor A tua obra No meio Dos anos E no meio Dos anos Faz a conhecida Na ira Lembra-te Da misericórdia Olha aqui Para mim Todo mundo Hoje Tem um microfone Na mão Chamado celular Em vez De você Pegar o celular Para atacar Para agredir Para tocar Em outro crente Que é de outra igreja Que você não gosta Porque você É tradicional E o outro É pentecostal Porque você É pentecostal E o outro É tradicional Use o microfone Para promover Os princípios De Deus E quando alguém Estiver falando Alguma coisa errada Ou fazendo Alguma coisa errada Busque conhecer O coração Busque saber Se aquele erro É maldade Ou se aquele erro Se aquilo Se aquilo que está acontecendo É maldade dele Ou se é imaturidade Ou se é imaturidade dele Porque nós nunca Tivemos tanto acesso Irmãos Isso aqui não é um celular Minha capa do óculos Mas faz de conta Mas faz de conta que é Nós nunca tivemos Tanto acesso Ao mundo A vida das pessoas A gente liga Ontem à noite Eu liguei Cinco minutinhos Em casa Para anunciar A reunião de hoje Dois minutos Entrou quinhentas pessoas Você influencia Você toca Você ama Você abençoa Use O que Deus colocou Nas suas mãos Para abençoar Use O que Deus colocou Nas suas mãos Para promover O evangelho Não tente derrubar O prédio Que está torto Construa um inteiro Do lado O reto Do lado Vai denunciar O que está torto Naturalmente Naturalmente Por que eu estou falando isso Irmãos Porque se nós queremos Um avivamento Deus não vai trazer Um avivamento Por uma pessoa Por um ministério Não vai Eu sei que não Por isso que Deus Está levantando Um tipo de pessoa Capaz de lidar Com todo tipo De pessoa Capaz de conversar Com todo mundo De sentar Com os de terno E com os de tatuagem Capaz de sentar Com os careca E com os cabeludo Capaz de sentar Com os que dizem Shalom Adonai E os que dizem Shalom E os que dizem Paz do Senhor E os que dizem E aí mano Capaz de lidar Com pessoas Nós precisamos Ter essa graça Irmãos A graça De lidar Com gente O Senhor Nos chamou Para isso Eu só tenho Uma coisa A pedir Aqui nessa manhã Senhor Aviva Tua obra Aviva Tua obra No meio Dos anos A minha oração Levante sua mão Minha oração É que Deus Revele essa palavra No seu coração Deus não vai dar visão Para quem só se queixa Deus não vai dar visão Para quem só reclama Deus não vai dar visão Para quem só vê problema Veja soluções Seja alguém Que solucione problemas Seja alguém Que ajude as pessoas A solucionar problemas Deus não vai dar visão Para alguém Que só vê erro Nos outros Não Se Deus está te mostrando O erro nos outros Você tem a visão certa Mas não tem a linguagem certa A linguagem Precisa ser de amor A linguagem Precisa Ser de amor E a gente sempre tem Uma palavra Que a gente diz aqui Eu acho que é o Felipe Que falou aqui uma vez Ah, mas essa Eu estou falando Mas é uma crítica construtiva Irmão Crítica construtiva Só existe Na mão de pessoas Que estão construindo algo Para de só ver defeito Nos outros Amém Como é que você viu lá A pessoa pergunta O que é que tu acha disso Eu acho bênção E aquilo também E aquele negócio lá Não é de Deus Não sei E aquele homem É crente Quem sabe A pureza do coração Deus não me permite tocar É só Deus quem sabe Porque tem muita gente Fazendo coisa errada Mas é boas pessoas E tem muita gente Fazendo coisa certa Que são má Pessoas más Quem define Quem é bom E quem é ruim Não sou eu Quando Jesus perguntou Eu vou terminar aqui agora Quando o jovem rico Olhou para Jesus E disse Bom mestre Jesus disse Por que tu me chama de bom? Só um é bom Meu pai Que está nos céus Só ele é bom Por que só ele é bom? Porque só ele terminou A sua obra Ninguém terminou A obra ainda Ninguém Você não terminou Você também não Eu também não Deus já terminou Ele faz o fim Desde o começo Então está pronto Para ele Está tudo certo Ele está resolvido Deus Eu e você Estamos crescendo Buscando Batendo Mas ele está resolvido E aí Jesus Não se deixou Chamar de bom Jesus disse Por que tu me chamas de bom? Bom é só um Por que? Porque Na concepção celestial Quem é bom? Bom é quem terminou Por isso que Jesus Deus dizia E viu Deus Que era bom No final do dia Da construção Quando terminava o dia Que Deus tinha Terminado a sua obra A Bíblia diz Então viu Deus Que era Bom Quando é que ele vai dizer Servo bom e fiel É no começo Do seu ministério Ou no final Da sua vida É no final Da sua vida Então para Deus Só é bom e é ruim Aquilo que termina Jesus não tinha Chego na cruz ainda Ele não tinha Gritado Está consumado Depois que ele disse Está consumado Aí ele passou a ser bom Porque Deus lhe deu O nome que está Acima de todo nome Amém? Foi Deus que lhe deu Por que? Porque ele consumou Agora eu não posso dizer Que isso aqui é bom Isso aqui é ruim Eu não sei Porque eu já vi Muita coisa boa Ficar ruim E já vi muita coisa ruim Ficar boa Agora é claro A gente não sai por aí Comendo de tudo Eu não como Está na mesa Mas eu não como Mas está na mesa Quem é vegano Come aquilo Quem é carnívoro Come aquilo Mas está na mesa Se nós queremos Um avivamento Na nossa nação Nós vamos ter que Nós temos que Estender mais a mão Do que os dedos Nós temos que Abraçar mais E amar mais Nós temos que Ter mais visão Agora Deus Não vai dar visão Se eu sou só Um homem de queixas Eu preciso ser um homem Que veja E viva por fé E acreditar Que aquilo pode mudar E se eu acredito Que aquilo pode mudar Então eu posso investir Naquilo também Eu acredito Que pode mudar Por que que tem pessoas Que estudaram E se formaram Por que que você Você está lá Enfiado em alguns lugares Que você acha Que é impossível Por exemplo Lá para estar na política Por que que ele está lá Porque ele acredita Que pode mudar Por que que eu estou Fazendo algumas coisas Por que que eu vou Em alguns lugares Porque eu acredito Que pode mudar Eu mudei Eu acho que mudei Não sei Estou mudando Eu acredito Que os lugares Podem mudar Por que que a gente Vai em alguns lugares Pregar o evangelho Jesus diz o que Ir de por todo Pregar o evangelho A toda É você que escolhe É Deus que mandou você ir E ponto final Tem coisas Que eu Tem lugares Que eu congregaria Não Mas são meus irmãos Eu vou lá E abraço Beijo Amo Mas eu não congregaria lá Por que Porque não Não é o meu perfil Mas é do diabo Não Não é do diabo É que não é O meu perfil De trabalho Mas se é porque não é O meu perfil De trabalho Eu vou atacar eles Não O que nós precisamos Tocar irmãos É na estrutura Nessa estátua Tudo que promove Essa estátua E nisso Eu trabalho Para derrubar Tudo que promove Para que a estátua Fique de pé Quando Deus está Trabalhando Para ela cair Eu me levanto Contra assim Oro contra Me levanto Na intercessão Contra Tudo que promove Para que a estátua Fique de pé Tudo que bate Cabeça Para essa estátua Tudo que baixa A sua serviço Para a estátua Mas tudo que está Promovendo O reino dos céus O próprio Jesus Disseram que João está pregando O evangelho Jesus disse o que? Disseram para João Jesus está pregando O evangelho O que é que disse João? Ele é maior que eu Ó, mas tem gente Pregando ali Quem não é comigo É contra mim Convém que o evangelho Seja pregado Se é por ganância Se é por torpesa Se é por... Deixa pregar Quem vai dar conta Disso é você Amém? Amém? Você é filho Numa casa cheia De filho Com um monte de filho Para amar os filhos E procurar viver Como filho São seus irmãos Foi claro? Você recebe Essa palavra? Então fica de pé Comigo querido Olha aqui para mim Não é mais tempo De cada um Ter a sua visão O prato agora O cardápio agora É a moda da casa Não é mais tempo De cada um Ter o seu Ter a Ter a Ter a sua comida O cardápio agora Que Deus quer fazer É a moda da casa O cardápio agora É a moda da casa Não dá mais tempo Deus quer te usar Eu tenho certeza Que quer Deus quer nos levantar Eu tenho certeza Deus quer nos Nos interligar Deus quer Agora como que nós Estamos vivendo? Eu estou promovendo isso? Eu trabalho para promover Unidade? Eu trabalho para promover Discórdia ou unidade? Divergência, irmão Ela tem que se tornar Inconvergência Eu louvo a Deus Eu estou aqui No altar pregando Tem um judeu Aqui do meu lado Tem um outro Irmão que estuda O rabinato ali As escrituras ali Eu tenho irmãos Da igreja católica Que vem aqui me ouvir Que primiciam na minha vida São católicos E a gente fica discutindo O que é que é E o que é que não é De Deus Abraça, irmão Beija Ama Amém Comeu Fez mal Não come mais Não come Mas não fica vomitando Em tudo quanto é mesa Não gosta do movimento Não fala Eu não sei Eu acho que eu estou Ficando velho mesmo É isso que eu estou falando É coisa de velho Assim Eu estou assim Eu estou mais afim De ficar de boa De tocar todo mundo De amar todo mundo De beijar todo mundo Eu acho que É A marreta me deixou cansado É verdade Eu quero é abraçar E beijar meus irmãos Eu quero botar todo mundo Na mesa Né Paciência Que o pastor tem Eles dizem O povo tem uma paciência Tem não Terrível É que assim Tem coisas que não vale A pena militar mais Por elas Tem coisa que vale a pena O que é que o meu senhor Está dizendo hoje Para que ele está dizendo isso Para quem ele está dizendo Qual é a verdade Deste presente século O que é que Deus tem Para os dias vindouros É isso que me atrai Eu não vou ficar em mesa Discutindo Se a ceia tem que ser De suco de uva Ou de vinho Se o pão Tem que ser de centeio Né Hoje O vegano já nem come mais ceia Não Ficar discutindo Se eu vou guardar O sábado Ou o domingo Eu guardo todo dia Na dúvida Verdade Eu amo a Jesus Eu quero Jesus Se eu vou ficar discutindo O que comer O que não comer Que horas que eu oro Se é de manhã De tarde ou de noite Na primeira hora Na segunda Na terceira Eu estou orando Sempre que dá Deu uma brechinha Eu estou lá Quero viver Irmãos Quero pregar o evangelho Eu quero ver Meus filhos crescerem Minhas netas Correrem ao redor de Jesus Ir para a eternidade Eu quero poder Levar gente Para a eternidade Quero poder sentar do lado Quero poder Poder abrir o vidro No carro Que bate O cara que bate Na minha sinaleira Quando eu paro O carro na sinaleira O cara que bate No meu ouvido Que eu nem sei o nome Quero dar uma oferta Para ele Eu quero saber Quem ele é Eu quero Eu quero me preocupar Com o garçom Que não está conseguindo Servir a minha mesa Em vez de eu reclamar Eu quero dizer Ô cara Quer uma força aí? Quer uma ajuda aí? Depois a gente divide a gojeta Estou num lugar Que eu não quero reclamar Muito mais não Quero sei lá Eu acho que estou ficando velho Acho que é coisa de velho Mas se você entendeu Essa palavra Se Deus falou Do seu coração Sai do seu lugar E vem aqui na frente Me deixa orar com você Me deixa terminar Orando contigo Mas deixa ser A geração que busca A tua glória Mas que a própria vida Sem ti Sem ti não irei Sem ti não irei Não nos deixe Sair da tua presença Aleluia Sansão era um homem Que tinha muita força Tinha ou não tinha? Mas era um cara Que não tinha juízo Tinha uma força Mas não tinha juízo Não tinha visão Concentrava-se Concentrava a sua força Na coluna Na coluna do templo de Dagom Lembra disso? Juízo capítulo 16 Versículo 28 30 Ele põe a mão Nas colunas O que é que ele pede? Senhor Me devolve Ele nem pediu a visão Ele só pediu a força Porque de novo Ele só quer a força E por isso ele morre Junto com os filisteus Então é muito perigoso Você trabalhar na sua força Sem visão Porque você sempre Acaba sucumbindo junto Com aquilo que você Está derrubando Você sempre acaba Morrendo junto Com aquilo que você Está derrubando É muito importante Que você peça Visão para Deus Não a visão Que você quer ver Mas a visão Que Deus quer te mostrar Porque aí você Pode derrubar Qualquer estrutura Sem morrer junto Com ela Sem ser sucumbido Por ela Se Sansão Tivesse pedido A visão Senhor me dá Visão Me dá força Ele ia ver O que ele estava fazendo Mas não Ele só queria vingar Então irmãos Mais do que força Nesses dias Nós precisamos Nós precisamos De visão Mais do que força Eu e você Precisamos de visão Porque não é por força E nem por violência É pelo meu espírito Diz o Senhor É pelo meu espírito É o espírito Que vai trazer Que vai trazer a força De Deus Sobre nós Então por favor Não toque em estrutura Só com a sua força Peço uma visão Peço uma visão Não constrói Não constrói ainda Não constrói Assim No deserto Aquele povo Habitava em tendas Porque eles estavam Transicionando Quando a nuvem Movia Eles tinham que sair Correndo atrás da nuvem Não constrói Não constrói um lugar Um lugar sólido Num lugar que ainda É transição Para você Tem muitas coisas Que você fala hoje Que depois da manhã Você vai dizer Não eram bem assim Princípio a princípio Para todo mundo Não vai mudar nunca Mas movimentos E movimentações Elas mudam A cada década Irmão A cada década Aparece uma estratégia Nova para fazer A igreja crescer Aparece algo novo Para fazer a igreja Prosperar Aparece mais pregadores Com ideias diferentes E nós vamos Colocando tudo No altar Tudo no altar E nós vamos Comprometendo Os princípios de Deus Vamos trabalhando De novo Estamos tentando Derrubar estruturas Na nossa força De novo Estamos fazendo Com que a igreja Cresça na nossa força De novo Estamos querendo Um rei Que governe sobre nós Para que guerreie As nossas guerras A pergunta era Deus queria dar Um rei para Israel Deus iria Dar um rei para Israel Mas não era Naquele momento Aquele momento Era o que Saúl Estava pedindo Era o que o povo Estava pedindo Então entenda isso Querido Entenda Nós precisamos Entender o que Deus Quer para os nossos dias Para fundamentar Algo sólido Para os próximos dias E não existe Algo sólido Sem a palavra De Deus Ninguém nessa terra É detentor Do avivamento Ninguém pode Bater no peito E dizer Eu sou a igreja Do avivamento Eu sou a cidade Do avivamento Outros já tentaram E Deus teve que derrubar As estruturas Por que? Porque nós somos coletivos A nossa mente É coletiva É levando a carga Uns dos outros É cada um Correndo A carreira Que se está proposta Servindo ao outro Então nós vamos entender Então querido Saia desse lugar De desespero De queixa Ai por que Por que que Deus faz Eu ver isso Por que que eu É só desespero Eu só vejo problema Tem pessoas que só Vêm mostrar problemas Irmãos Se Deus está te mostrando A gente vê tanta coisa Que eu também vejo Quem mais vê problema Que sou eu Mas eu sou o que mais Tem paciência Para lidar com eles Eu vou dizer por que Porque a água Limpa a água Deixa a água correr Sabe o que é Que limpa a água? A água Deixa a torneira aberta Para você ver O que acontece Ela vai limpando E tente botar Sua mão na água Não dá Onde você toca Você deixa impressões digitais O único lugar Que você não deixa É na água Então deixa um pouco De água correr Porque a água Vai limpar a água Amém? Nem tudo está perdido Eu tenho fé Eu estou encorajado Para falar disso Eu tenho esperança Na igreja brasileira A igreja brasileira O Senhor prometeu Eu era menino E eu já ouvia isso Brasil celeiro De avivamento Brasil celeiro De missões Brasil vai enviar Profetas Brasil vai servir Nós temos visto Temos visto O que Deus tem feito Na nossa nação Quanta resistência Na nossa nação Quanta resistência Política Quanta resistência Nas escolas Crianças estão entrando Na escola Com armas Matando outras crianças Porque cada um Quer defender O que acha Que tem que ser Ninguém se submete Ao coletivo Ao que Deus Quer fazer Então pega Tudo que você sabe Bota dentro do envelope Dá uma guardadinha Deixa a água correr um pouco Quem sabe Você vai se Impressionar E quem sabe O que você sabe Dito e fora de época Vai causar mais problema Do que ajuda Evangelho e amor Gente Jesus morreu por Judas Também Jesus morreu por Tomé O incrédulo Jesus morreu Por pessoas que você Não gosta Jesus morreu por todo Porque Deus Amou O mundo A terra pertence Ao Senhor E tudo que nela Habita Cada vez que você Toca em alguma coisa Você está tocando No próprio Deus Quando eu vejo Quando eu vejo que você Toca em pessoas Você não conhece A vida delas Você não conhece Então assim Verdade Essa semana Eu falei pra ele assim Ontem na cama Eu disse assim Eu queria mesmo Que Deus me levasse Eu queria ir pra eternidade Com Jesus Estou cansado Acho que eu já preguei Tudo que tinha pra pregar Cansei Cansei Quando nós entramos Em um lugar De oração De jejum De vida com Deus Sabe por que Que o povo Fala mal do outro Porque não ora Porque se chorasse mais Ia ficar mais quebrantado E se quebrantasse mais Falava menos Mas é um Batendo no outro Porque crente que não ora Gente que não ora Só fala mal Gente que não tem compaixão Então eu ora Para que a gente Receba um batismo De compaixão Amém Eu oro Para que a gente Seja tocado Pela glória de Deus Em nome de Jesus Eu oro Para que a gente Solte as pedras Das mãos E olhe para Jesus Dizendo Eu não te condeno Vai e não peques mais Eu oro Para que a gente Solte Amém Receba Então vejam bem Nós precisamos Orar mais Vá para a sua casa Vá para a sua igreja Põe o povo Para orar Faça reuniões De oração Chore Faça reuniões De oração Chore Não se reúna Só para os próximos Eventos Se reúne Para os próximos Avivamentos Se reúne Para os próximos Avivamentos Chore Nós precisamos De uma geração Chorona Quebrantada Sem quebrantamento Irmão Nós vamos trabalhar Na nossa razão Sem lágrimas Bem-aventurados São os que choram Amém Feche seus olhos Pai em nome de Jesus Obrigado por estar conosco Obrigado por nos dar Sabedoria Graça Obrigado por nos levantar Todos os dias Para continuar Escute Isso aqui é Mevan Isso não vai mudar Mevan É assim Você começa a mensagem Dizendo que está Muito encorajado E termina ela Dizendo que quer morrer E tem dias que você Começa dizendo Que quer morrer E termina ela Dizendo Eu estou muito Encorajado Porque nós somos Coração Irmãos Isso é Mevan Nós aprendemos A viver assim Nós não sabemos Muita coisa Não temos todas As respostas Mas o que nós temos Nós botamos na mesa O que nós recebemos Do Senhor Paulo Paulo estava na ceia Paulo estava na ceia Irmãos Mas é o que melhor Explica a ceia Na Bíblia Por que? Porque ele diz assim Aquilo que eu recebi Do Senhor Isso eu vos ensino Tem gente que esteve Com Jesus Comeu na mesa Sentou com Ele Mas não teve Tanta capacidade De ensinar O que Paulo ensina Porque Paulo diz Eu recebi Do Senhor Você pode ensinar Informações Que você aprende Livros Mas transferir Você só pode transferir Aquilo que você recebeu Do Senhor Por isso Aprendam Estudem Seja um Bible Man Mas por favor Busque a unção De Deus Busque a graça De Deus Diga Senhor Me dá a graça Me dá a unção Para mim poder viver Nesse lugar Pai em nome de Jesus Obrigado por essa Manhã Tão poderosa Eu vou ouvir Essa mensagem De novo Eu quero ouvir Essa palavra De novo Senhor Te agradeço Por essa palavra Te agradeço Dessa palavra De me confronta Tanto Deus Me confronta Tanto Eu vou sair daqui Tão confrontado Nessa manhã Deus Tão No meu espírito Em evolução Com a alma triste Mas com o espírito Alegre Que teu nome Seja glorificado Deus Em tudo que fazemos Amém irmãos Que o Senhor Te abençoe Te guarde Que o Senhor Faça resplandecer Seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Levante seu rosto E te dê A paz Abraça umas 20 pessoas Aí de seu lado Diga pra ela Seja o intercessor Seja o intercessor Seja o intercessor Seja o intercessor